Eu quis amar, mas tive medo E que salvou meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada De beber, água de beber, camarada Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, camarada